Eu gostaria de solicitar prazo, então, de cinco dias, para que a gente possa regularizar. Ah, pois não, doutor. O senhor está pelo... Estou pela Fiospar e pelos demais sindicatos suscitados, a exceção de Ponta Grossa, que está representada pela doutora Estela. Está. Que está presente. Pois não. Isso, está sempre... O acordo foi protocolado, o acordo parcial foi protocolado aí e falta representação, não é? Correto. Pois não. De qualquer modo, então, o senhor ratifica os termos do acordo? Perfeitamente. Perfeito. O Ministério Público já tomou ciência do acordo parcial celebrado? Já, sim. Nada ao pôr. Tá. Então, registra... Em que pese... Peço aí à Secretaria que registre. Em que pese não haver... Veja, o... Desculpa, mas isso tem que ser depois, né? Do acordo. Não nesse... Não aí, tá? Ah, tá. Isso. Apresentada a petição de acordo, né? Deixa eu já analisar a nossa... Verifica-se indicar, né? A regularização da representação. Tá ok. Então, a seguir... Não sei se os advogados estão... Não. Depois do concedo, prazo de 15 dias, ainda. Com relação à concessão de prazo também. Estou concedendo o prazo aí, então, para o... Os demais das partes representadas pelo doutor Bruno e pela doutora Isabela. Então, tá... Isso tá sendo concedido o prazo pra isso. Tá. Agora, após isso, então, consta o seguinte, por favor, à Secretaria. Estou me referindo aqui ao digitador. É o Tiago, né? Isso. Tiago, então, por favor, lance o seguinte, que apesar da ausência do suscitante e também dos problemas com representação, Dilva, por medida de economia... Dilva, dada a palavra ao concurso procurador, doutor... Que se manifestou pelo suscitado, foi, doutor... Bruno. Bruno, isso mesmo, tá? O doutor Bruno Milano Senta... Pelo mesmo foi dito que ratifica... Os termos da petição... Noticiando acordo parcial. Ponto, parágrafo. Ainda por celeridade... Foi dada a ciência ao Ministério Público do Trabalho, na pessoa da procuradora doutora Andréa... É o que... A qual informou... Está errado o meu nome. E-H-L-K-E. H-L-K-E. Desculpa. Parágrafo. Tudo bem, obrigado, doutora. A qual informou estar ciente... Da petição e... Nada a ter a opor. Ponto, parágrafo. Diante disso... E da ausência... Do suscitante... Dou por encerrada a sessão... Isso. Deu por encerrada a sessão e... É... Deu? Aguardo... E determino que aguarde-se... A regularização da representação. Ponto. Havendo... Ponto, parágrafo. Havendo... Vírgula... Ainda vírgula... Matéria pendente... Vírgula... Após... O prazo concedido... Deverá... O feito ser encaminhado... Para... Distribuição... A sessão especializada... Vírgula... Vírgula... A fim de que seja apreciada... A pretensão... Vírgula... Bem como para... A análise da possibilidade de homologação... Do acordo parcial entabulado. Doutores... Não sei se ficou claro aí... Veja... Não temos o que fazer... Sem o suscitante aí... Não podemos dar andamento... A ideia era que realmente tentássemos... Uma proposta de conciliação... Eu já analisei os autos... Já vi aí... Que existe um litígio bastante grande... Uma resistência inclusive... Por parte de alguns suscitados... Com relação à celebração de acordo... E o momento inclusive... Também me parece extremamente delicado... Então... Eu nem vou ficar insistindo... Eu só pergunto se... Alguém... Alguns dos suscitados... Gostaria de deixar... Consignada alguma proposta... Ou alguma... Alguma... Algum pedido de deliberação... Para que seja dada a ciência... Então... O suscitante... Antes do tribunal se debruçar... Sobre... Esse distinto para julgamento... Olá... Doutor... Tudo bem? Pelo... 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 Pelo Sincopar... Saúde... Não tem proposta de acordo... Até mesmo... Se requer ainda... A exclusão dos autos... Uma vez que nós não temos médicos... Contratando... Se incorporados só... Nas cooperativas de saúde... Sim... Tá... Então só consiga... Na... Por favor... Bruno, que aí é o 5 par saúde, por intermédio do seu procurador, ratifica o requerimento de exclusão da líder por não ter empregado. Alguém mais dos suscitados quer deixar o registro? O senhor me escuta, doutora Miriam? Escuto, doutora Miriam. Agora escuto, sim. Tudo bem com a senhora, doutora? Doutor Cássio, boa tarde. Tudo bem, o senhor, como vai? Tudo certinho? Doutor Cássio, pelo suscitante, o senhor me perdoe a informação que nós tínhamos, é que essa audiência não se realizaria em virtude da... Doutora Miriam, está cortando, está cortando completamente a sua... Eu não estou entendendo, não peguei a sua fala. Só um instantinho. Você está me escutando agora? Sim. Tá. Então, doutor Cássio, eu peço escusas pela entrada, já bastante atrasada. A informação que nós tínhamos era de que essa audiência não se realizaria. E agora, pouquíssimo tempo atrás, então fomos informados que seria necessária a nossa presença para que fosse possível, então, a homologação do acordo parcial. Então, eu não sei se é possível ainda retomar, como se estivéssemos no início, para que pudéssemos fazer essa, pelo menos, a homologação do acordo parcial. Veja, doutora Miriam, eu até indago a senhora secretária, com relação a como a vice-presidência tem procedido nesses termos, mas me parece que a competência para a homologação do acordo, inclusive, não seja da vice-presidência singularmente, mas sim da sessão especializada, que eu entendo. Sessão especializada. É da especializada, né? Então, nós não temos, doutora Miriam, não tenho, inclusive, homologar agora. Veja, me parece que nós podemos e devemos, eu até peço aí para o senhor secretário aí, o Bruno, já, por favor, consiga que aí às 14h25, né, ingressou a representante do suscitante, doutora Miriam, né, e pediu a palavra e... excusas, pois tinha recebido informação de que a audiência não se realizaria. que a audiência não se realizaria. Viva bem como... reiterou o requerimento para homologação do acordo parcial. anoticiado. Doutora Miriam, independente, já lhe antecipo, então, que a minha deliberação será no sentido de... inclusive, já tem, né, a deliberação está logo acima, aí, havendo matéria pendente, deverá ser feito o encaminhamento para distribuição de sessão especializada, a presença da pretensão, bem como análise da possibilidade de homologação do acordo parcial entabulado. Veja, do que eu assumi aí, desse acordo, eu não deslubrei ilegalidade, né, mas eu acho que também não teria efeito eu homologar agora sujeito à ratificação pela sessão especializada, já que o acordo não põe fim ao litígio, ele vai ter que ser submetido à especializada, então, me parece que é de bom grado, né, uma medida de cautela, deixar que essa sessão especializada se manifeste. Mas, aproveitando a sua presença aqui, doutora, o que está faltando para vocês fecharem esse acordo? Eu acho que está faltando uma outra conversa, eu acho que um pouquinho mais de negociar mesmo, eu vou insistir, e talvez se possa chegar aí num acordo mais amplo, mas aí não, né, dependeria de uma... Não, só um instantinho, doutora. Ele tem que submeter essa sessão especializada. Não, doutora Cássio não está homologando. Está aqui informando que, em ocasiões anteriores, esses acordos têm sido homologados e submetidos ao referêndum da sessão especializada. Sim. Mas o senhor, né, essa informação que ele me dá... ...de outros processos, de outros dissídios... É, doutora, esse tem a peculiaridade nesse sentido, é que não está sendo extinto o processo. O que eu vejo aqui, não sei como é que foi nos outros processos, mas aqui, se houvesse a extinção, eu já me pronunciaria. Mas, em não havendo a extinção, quer dizer, como isso vai ter que ir para a especializada, desculpe, mas é totalmente desnecessária a minha intervenção, no sentido de homologar parcialmente isso, já que vai ser apreciado integralmente pela sessão especializada. Pois não. Então, se não houver mais nenhuma objeção, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar consignado, então, isso agora é a sua pretensão, e vou encerrar a audiência. E caso... Agora o dissídio vai seguir aquele trâmite, ou seja, ele vai para julgamento. Vai ser distribuído para alguém na sessão especializada e vai a julgamento. Se houver acordo, ou querem... Tem alguma proposta concreta, alguma coisa que justifique nós não fazermos essa distribuição? Então, com a palavra, eu estou dando a palavra agora aos suscitados, para ver aí como é que fica essa situação. Excelente. Eu só queria fazer uma ponderação aqui pelo Sinange. Nós encaminhamos a contraproposta, mas até o momento nós não recebemos retorno. Então, assim, ficou até complicado de propor uma outra proposta, um acordo, porque a gente não sabe exatamente qual parte da nossa proposta foi rejeitada. Entendi. Doutora Miriam. Doutora Miriam, está me ouvindo? Doutora Miriam. Está me ouvindo? É, agora ouvindo. Pois não. Existe a possibilidade de suspender esta audiência para que exista uma conversa, pelo menos num prazo de 15 dias, e uma retomada desta mesma audiência, com a possibilidade de celebrar esse acordo de forma total ou, ao menos, a homologação parcial com o Sindipar? Tá. Veja, se for esse o requisito, deixa eu só... Um segundo só, eu estou com uma dificuldade aqui, eu fechei, eu estou com uma dificuldade de abrir o processo. Deixa eu ver um negócio aqui. Cássio, só se me permite, aqui com a licença doutora Miriam, em relação aos sindicatos de hospitais, existe uma disposição no acordo que os salários, as escalas de trabalho e os reajustes serão negociados diretamente por acordo coletivo. Então, na nossa visão, não existe mais nenhuma pendência em relação aos hospitais, a exceção de Ponta Grossa, que está analisando se vai aderir ao acordo ou não. em Londrina, que existe um impedimento de legitimidade ativa, porque existe um sindicato local com registro ativo no Ministério da Economia. Aí eu acho que a pendência fica em relação aos demais estados, o Sinange e os outros elencados aqui no Paulo Posseu, mas em relação aos hospitais, eu entendo que nós já finalizamos, mesmo que o acordo seja parcial, em relação aos demais pontos, nós deixamos a possibilidade de um acordo coletivo pelas empresas diretamente. É, pelo Sinange, nós gostaríamos de ter um retorno quanto à proposta para a gente poder retomar essa negociação, né? Porque em nenhum momento nós nos opomos a fazer qualquer tipo de acordo ou de negociar, nós realmente só não tivemos retorno da nossa proposta mesmo. Doutores, pelo Sincopar, como já colocado ali, até se puder, doutor, retificar ali, não tem empregados médicos, né? São cooperados ali. Ah, pois não, claro, claro. Bruno, dá para você ajustar isso? Já conserta aqui, doutor. Obrigado. É, não tem empregados médicos ali. Os médicos são cooperados, na verdade, e nós não temos sequer proposta porque não temos empregados médicos, né? E por isso solicitamos a exclusão da Lívia. Pois não. O segundo só, doutor, que eu estou com uma dificuldade aqui, é de abrir o processo. O problema, o problema até, inclusive, também para que eu homologue agora, doutor Amine, é um defeito de representação que o sindicato, o procurador que assina, o signatário da petição do acordo, que está presente agora, não tem procuração nos autos, doutora. Tem representante do sindicato, além do advogado? O que é representante é funcionário, excelência, não é o diretor. Então, a gente deve regularizar mesmo. Ele não tem poderes para lhe otorgar mandato, então, doutor. Senão, a gente faria o mandato até a podata, né? Excelência, eu posso fazer uma sugestão, se o senhor me permite? Claro, doutora Miriam. Eu sugiro que o suscitado regularize a representação e a gente, talvez, possa marcar uma nova sessão para tentativa de, para homologação, se o senhor entender ser possível, com o sindipar, e suspender a audiência, porque o sindipar não está identificando a contraproposta dos demais suscitados. Então, não é que tenha havido uma omissão, mas nós não identificamos o envio, nós não identificamos esta contraproposta que a doutora se refere. Nós não identificamos essa contraproposta. Então, nós... Você sabe disso pelo Sinange? É, doutora. Tá. Tá, se a senhora pudesse, por gentileza... Tem mais alguma contraproposta? Que nós tenhamos identificado, não, doutor. Eu vou reenviar, então. Me comprometo a reenviar ainda hoje. Pois não. Ponto, parágrafo. Bruno, por favor, vamos lá. É... É... Pelos... Demais suscitados... Dada a palavra ao Sinange... Foi dito que ratifica os termos da contraproposta feita pelo... É feita para a solução desse dissídio. Ponto, parágrafo. O suscitante informa que não está localizando a mesma e consulta sobre a possibilidade de suspensão para melhor análise da contraproposta. Vírgula, bem como para... locação... Aliás, desculpe. Para que seja possibilitada a regularização da representação e feita uma análise ainda que provisória da transação e posterior submissão à sessão especializada. Ponto, parágrafo. Algum dos suscitados se opõe a isso? Doutor Cássio, acho que pelo Sincopar Saúde a gente não corrida com a suspensão e só pela exclusão. Mesmo pela legitimidade, né? Entendemos que nós temos cooperados e não não médicos, né? Os médicos são cooperados. Então, nós tá, doutor, o senhor está representando... Desculpa, só... Qual é o... Eu me confundo com esse monte de siglas, doutor. Tá, é o Sindicato das Cooperativas. Sindicato das Cooperativas de Saúde. Tá, então, é o... Não, como é que é a sigla? Sincopar Saúde. Isso. Obrigado. Sincopar Saúde. É, os médicos ali são cooperados, né? Das Unimed, das Unis, então, não tem porquê nós suspender porque nós não temos sequer médicos, né? Tá. Então, Bruno, por favor, anote pelo Sincopar Saúde foi dito que não concorda com a sua inspeção. Pela ordem. Havia caído a minha conexão, eu falo pelo Sinange, né? Pois não. Pelo Sinange, pois não. Não, então, só para constar que a doutora Laís eu vi que ela já se manifestou... Oi, eu acho que a internet dela está caindo. Ela só ia fazer um complemento que nós juntamos. Juntei na contestação. Nós juntamos na contestação, inclusive, o e-mail que foi encaminhado e tudo mais para o Sinepar. Tá, tá. Bom, foi dito que não concorda com a suspensão. Vígula e insiste em sua exclusão. ponto, parágrafo. Dos presentes com relação a esse requerimento feito pelo Sinepar, pelo suscitante. Alguém mais quer se pronunciar? Estou entendendo que não, então. Então foi... Bruno, anota o seguinte. Em que pese a divergência do sincopar, a questão por ele trazida é, aspas, defundo, vírgula, concernente ao próprio mérito da demanda, vírgula, razão pela qual, vírgula, considerando ainda a questão da competência funcional da sessão especializada. Vírgula. Sessão especializada. não há como se resolver a questão neste momento. E, diante da concordância das demais partes, vírgula, e ainda, vírgula, considerando o objetivo de tentativa de solução conciliada, vírgula, determino o sobrestamento do feito do prazo de 15 dias, vírgula, a fim de que o suscitante e suscitados interessados na composição possam melhor discutir seus termos e ultimá-lo. ponto, parágrafo. Fim do tal prazo. Voltem os autos conclusos. Para a deliberação. Vírgula. Ficando as partes alertadas que, caso não haja notícia em contrário, alertadas. O que houve? Bruno travou? Bruno? Tiago? Te deu uma travada ali, porque ele... Tiago está ouvindo? Oi? Ah, está. Estou ouvindo. Desculpa, eu estou falando Bruno e o Tiago. Desculpa, Bruno. Mas vocês estão me ouvindo agora? Agora, para mim, voltou. Tá, então vai lá. Continuando, continuando, Tiago. Ficaram as partes alertadas. Peraí, então volta, volta, porque não está aparecendo isso. Ah, está aqui. Está aqui. Ficaram as partes... Ficando as partes alertadas que, no silêncio, o rumo do processo será o de distribuição a sessão especializada para apreciação da transação e do restante do discípulo. Doutores, mais alguma ponderação? Da minha parte, não, doutor. Tá. Ministério Público tem alguma ponderação mais a fazer? Não, nada. Então, ponto, parágrafo. Nada havendo mais a ponderar pelas partes. Encerro a presente sessão agradecendo a presença e a paciência de todos. Vígula, salientando um elogio aos nobres servidores que tanto tem se esforçado para tornar viáveis soluções soluções como a presente viva bem como ao Ministério Público do Trabalho e aos senhores advogados que também tem se mostrado muito cooperativos inclusive com apresentação de propostas de soluções para a melhoria do sistema. Ponto, parágrafo, nada mais. Doutores, eu, mais uma vez, eu reitero que eu só quis, quero deixar registrado, é o seguinte, todos estamos aprendendo, eu até peço desculpa, eu, eu confesso que eu senti uma certa dificuldade em presidir porque eu não estou com acesso às imagens de todos e eu, realmente, eu preciso ficar mexendo o mouse para ver todo mundo que está presente e também não me organizei corretamente, foi um erro meu aqui, no sentido de colocar todo mundo, de ter a relação presente, normalmente eu gosto de fazer a relação dos presentes, então eu peço desculpas pelo equívoco, teve uma hora que eu me dirigi ao servidor e chamei advogado, enfim, então eu peço realmente escusas e agradeço muito a paciência e a colaboração de todos, eu acho que nós vamos aprender bem isso, eu mesmo, a cada sessão telepresencial que participo, eu tenho participado na sessão especializada e na segunda turma, realmente é um aprendizado muito grande para nós, está mudando bastante o nosso ritmo de trabalho, de participação da sessão, requer um pouco mais de atenção, a coisa fica um pouco mais rápida, mas eu acho que nós estamos indo muito bem e vamos chegar com muita tranquilidade no objetivo. Muito obrigado a todos. Então eu declaro encerrado a sessão. Obrigado.